a meta conseguiu ser processada por mais de 40 estados nos Estados Unidos, então, dos 50, né, mais um, 40 são processando a meta, então, por conta disso, e é justamente por causa das questões aí de como a meta explora seus algoritmos, explora suas possibilidades de poder, de alcance que ela tem, dentre os jovens, né, então é um documento que foi apresentado aí no Tribunal da Califórnia, onde o Facebook, a processão daí, então, o Facebook e o Instagram, pela forma como eles usam esse poder deles pra acabar afetando aí e atraindo, né, em especial os mais jovens e adolescentes pra ficar o maior tempo possível dentro das suas plataformas. Isso é muito prejudicial, né, tem várias pesquisas, tem doutorados em cima disso e do impacto que isso pode causar, em especial em crianças, mas em adolescentes também. Então eles comentam muito sobre, trazem ali, né, muito o ponto, por exemplo, dos filtros no Instagram, que pode causar vários problemas de depressão, de ansiedade nos adolescentes, especialmente, né, e várias outras coisas que acabam, como a timeline infinita, enfim, N coisas que o Facebook, por exemplo, poderia facilmente resolver. É, os feedbacks positivos ou não positivos de like, né, e de as informações sobre quem viu a tua foto, ou que eu não sei o que, então, tipo, tudo isso tá sendo explorado há muito tempo e acho que a gente tá vendo essa mudança na sociedade em tempo real, né, a gente quando, a gente parou pra pensar, assim, acho que como sociedade, pô, acho que tem algum problema aí, né, então tem muita gente já falando sobre isso e estudando sobre o assunto e só que as coisas continuam acontecendo, né, então a gente acabou de falar na notícia anterior sobre o óculos do Meta, né, que já é outra coisa, né, tem outro viés aí de privacidade que tem que ser explorado, mas o tempo isso aqui tá conectado com a publicidade online, né, porque por que que se quer as pessoas ali, né, é pra vender, né, então o lance que se chama aí economia da atenção tá em tudo, né, e essas, as grandes empresas aí tão explorando isso faz tempo e vão continuar, né, a não ser que aconteça esse tipo de coisa, né, que aqui então tá acontecendo, né, de 40 estados, então processando Meta na Europa toda semana aí, eu sei lá quanto, sempre tem algum tipo de processo também contra essas grandes empresas aí do Vale do Silício principalmente e é assim, acho que o esse é o papel, assim, né, dos governos, da sociedade de frear essas empresas que estão fazendo coisas que são realmente nocivas, né, e aí no caso de Meta a gente tem muitos exemplos, né, então como é uma empresa gigantesca e com dinheiro quase infinito, eles também usam isso pra também dar uma, né, uma acalmada, né, então sempre que acontece alguma coisa podem ver que vem uma notícia nova de alguma coisa legal, então ah, Cambridge Analytica, quem é que lembra? né, aconteceu um negócio absurdo, quem é que lembra, quem é que sabe o que aconteceu, né, então só pra quem se especializa muito e quer saber e tal, mas tudo que se faz pra quem não fez a conexão, depois do Cambridge Analytica o Facebook virou meta, né, e fez toda uma revolução, entre aspas, aí de metaverso e não sei o que e tentou, é, e aí os óculos e blá blá blá, então tudo bem, isso já fazia parte do plano, mas uma coisa acaba sempre estando conectada com a outra, né, e e aquilo, né, meio que funciona assim, né, essas empresas vão tirar, né, o que puderem sempre mesmo que seja prejudicial, e que no caso a gente sabe que é, né, falou de criança, adolescente, com adulto, né, eu vejo inclusive com a geração que é mais velha que a gente, né, os nossos pais, nossos avós, que demoraram um tempo pra chegar, digamos assim, nessa revolução tecnológica, e aí com os smartphones começaram a utilizar um pouco mais, entender de redes sociais, perder um pouco aquela, né, perder o medo e passar dessa barreira, e hoje isso já extrapolou, né, então já não é mais uma coisa que é só com criança ou com adolescente, é uma coisa que é pra todo mundo, inclusive nós, né, tá numa reunião, quem é que não tá ali no celular vendo Instagram? Deveria tá prestando atenção na reunião. Então, é generalizado, claro que no caso, criança, adolescente, tem outras coisas, né, mas no caso de pessoas mais velhas também, as pessoas ficam ali, e nem falamos aqui sobre acreditar em notícias, em coisas que não existem. Inclusive, conectado com o que a gente tava falando do office antes, no vídeo meu, se eles comentam, mostram isso que eu achei bem interessante, que assim, quando o Google Glass surgiu, todo mundo achou um absurdo o risco de ser fotografado na rua, por exemplo, ah, mas eu tô caminhando na rua, alguém tira uma foto e eu apareço nessa foto, todo mundo achou um absurdo. Hoje, se você fica pra caminhar aqui, ficar uma hora caminhando na rua, tu vai tá em várias fotos de várias pessoas, é inevitável isso aí. Então, hoje, isso parece ser uma coisa um pouco mais aceitável, as pessoas se acostumaram com a ideia, né, que sempre vai ter alguém com o celular apontando pra algum lugar, tirando alguma foto, né, e até eles trazem, inclusive, sobre body cam, né, câmera corporal pra tua segurança e tudo mais. Então, realmente, as coisas foram mudando e a sociedade vai se adaptando, vai aprendendo, vai descobrindo, né, faz parte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.